Sim, gente, finalmente eu estou morando no meu apartamento. Como vocês sabem, eu ganhei esse apartamento do João. Na realidade foi assim, foi um bem bolado. Eu dei ele pagar uma parte também e ele me ajudou com quase tudo do apartamento. Tenho a agradecer muito ao João. E hoje é uma das primeiras noites que eu estou morando aqui nesse apartamento, dormindo. E vou mostrar para vocês como está detalhe por detalhe. Estou falando meio baixo, vou mostrar para vocês aqui. Olha isso, gente, pelo amor de Deus. Que luxo. Está meio assim, faltam algumas coisas, eu vou mostrar para vocês durante o vídeo. Mas vou mostrar para vocês tintim por tintim. Eu estou falando meio baixo porque já são 2h14 da manhã. 2h14, então a gente tem que manter a política da boa vizinhança. Mesmo há um tempo atrás, alguém que entrou aqui, que eu não sei quem é, fez isso. Até hoje eu não descobri, enquanto o apartamento estava aqui arrumando tudo, estava em obra, eu creio que o pessoal, não sei, invadiu aqui e escreveu tudo isso. Tipo, você não é bem-vindo, corno, foi mais ou menos na época da Stefano, até achei que poderia ser o Táspio, fizeram esse símbolo da anarquia, esquilo lixo, não grave, YouTube, escado. É, eu entendi muito bem. Mas ainda não consegui desvendar quem é, quem está por trás disso. Mas eu não vou ligar para isso, vou pintar essa parede aqui, depois eu filmo para vocês, eu mesmo quero pintar. Porque isso aqui eu não quero deixar de ser meu apartamento, está estragando meu apartamento. Mas vou mostrar para vocês tintim por tintim, olha. Isso aqui, gente, eu estou fazendo uma doação de roupa, porque, olha, tem muita coisa aqui boa, que graças a Deus, assim, Deus me abençoou e eu quero abençoar outras pessoas. Olha, tênis da pluma, tem até um tênis da Nike aqui, deixa eu ver, olha esse tênis da Nike. É muito importante, gente, vocês parar um dia da sua vida e olhar o guarda-roupa e você começar a ver o que você não usa mais e está ali só parado. E é isso que eu fiz. Hoje eu estou me desfazendo de algumas coisas que não me servem mais, que eu não utilizo mais para abençoar outra pessoa. Porque graças ao meu santo Deus eu já fui abençoado, não tem nem o que reclamar. Mas vamos lá, vou mostrar o apartamento que é o que interessa. Sim, esse é meu apartamento. Olha como ficou a cadeira, olha essa parte da cozinha, gente, ficou muito massa, sério, ficou do jeitinho que eu queria. A minha geladeira aqui, não tem muita coisa ainda não, está meio vazia, eu tenho que fazer a minha primeira compra. Mas assim, eu estou muito feliz e estou realizado, sabe, hoje é minha primeira noite e eu tenho tudo isso já, gente, é tudo novo, peguei tudo lacrado. Esse aqui, o Vitor, o Vitor me deu um amigo secreto que a gente fez no final do ano, olha, já comprei algumas coisas, cafeteira. Sério, eu estou muito feliz, eu fiz tudo do meu jeitinho, sabe, e foi caro, tá, olha, zerado, lacrado, lacrado, olha, olha esse aqui, mano. Eu nem acredito que hoje eu posso ter isso aqui, mano, e tipo, não foi minha mãe que me deu alguma coisa assim. Graças a Deus, minha mãe, se ela tem a oportunidade de me dar, tipo assim, nossa família nunca passou vontade, já passou bastante perrengue. Mas a gente nunca passou vontade, e assim, isso aqui eu comprei tudo com fruto do meu trabalho, e graças a Deus tem esses tênis aqui, gente. É muito gostoso quando você tem essa sensação, que você vai trabalhar, conquista e luta e compra. Aqui ainda está faltando uma máquina de lavar roupa, mas se Deus quiser eu ainda vou comprar. É um pouco caro, essas coisas de casa são um pouco caras. Aqui é a parte da cozinha com um pouco da lavanderia, aqui também eu tenho planos futuros, eu quero colocar um painel aqui e um sofazinho aqui também, e juro, está ficando muito legal. Eu quero poder receber meus amigos aqui, trazer eles para conhecer meu lar, fazer uma festa aqui, imagina? Vou chamar todo mundo para conhecer aqui. E aqui, graças a Deus, é um condomínio bem tranquilo, é, eu conheci bastante gente aqui já, olha que legal. Muita gente aqui, o pessoal, a maioria do pessoal aqui, eles trabalham, e isso tipo, vem mais para dormir, ou é, no universitário, enfim. Mas graças a Deus é um condomínio muito bem, muito bem recebido. Aqui, não muito menos importante, o banheiro, o banheirinho, coloquei chuveiro preto, tudo do jeito que eu gosto. Falta algumas coisinhas ainda, mas está aqui. E aqui, não, vou deixar esse aqui por último, né? Meu quarto, mas vou mostrar o meu cantinho. Olha isso gente, fala se não é um sonho, eu nunca imaginei que eu ia ter um quarto, uma mesa dessa, colocar um computador aqui, mano, olha isso. Esse computador eu tenho faz uns anos já, e colocar um computador aqui, tem o meu cantinho, com a minha tão sonhada placa do YouTube, gente. Gente, é isso, olha isso gente, eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu até hoje, olha, presente... Presented top for passing 100 mil subscribers. Eu sou péssimo em inglês, mas está aqui, isso aqui é uma conquista, não é só minha, é de vocês também. Olha, é isso, que venha muito mais dessa aqui. Se você ainda está assistindo esse vídeo aí, dá uma parada aí, vê se você está inscrito ou não. Se você já está inscrito, manda para o teu irmão, para o teu amiguinho aí, para o teu amiguinho, para a tua mãe, vai se inscrevendo aí. É isso, aqui deixei um pouco meus óculos, olha, bilhetinha, chama. E aqui o meu óculos de grau. Ainda faltam aqui algumas coisas, um microfone aqui que não tem. Olha, mas está aqui, olha, minha mesa gamer aqui, eu quero fazer um live aqui, eu quero fazer um monte de coisa, gente. Tem, se Deus permitir ainda, eu quero poder enfeitar, decorar tudo isso aqui, deixar a coisa mais bonita do mundo, para ser tipo o meu cantinho, meu escritório, é onde eu quero poder editar meus vídeos para vocês, e eu quero fazer tudo bem legal, sabe? Vai ser top, eu quero fazer live, nossa, vai ser massa, tudo tem, mano, tem muita coisa na minha cabeça, e é que o dinheiro não permite, mas uma hora eu vou conseguir. E aqui é o meu quarto, preparados? Olha só esse quarto, mano. Gente, eu juro, eu nunca vou deixar esse aqui desarrumado, esse aqui é muito bom. Eu comprei uns perfuminhos de ar aqui, de aroma, olha esse tapete fofinho, sério, foi o melhor investimento que eu fiz, a gente tem que cuidar da nossa casa, do nosso ambiente, onde a gente dorme, é muito bom. Aqui ainda está um guarda-roupa improvisado, tá? Aqui eu ainda não coloquei meu guarda-roupa aqui, está fazendo meu guarda-roupa, mas está improvisado. O importante é que tem roupa, graças a Deus, e tem roupa, hein? Ave Maria. Aqui é um ventilador ainda, quero poder ainda colocar um ar-condicionado, mas tudo no tempo de Deus. Minha TVzinha também aqui, não tive tempo de pegar e mandar um cara colocar aqui. Mas está aí. Uma hora eu vou conseguir colocar. É isso, gente. Já está tarde já. O vizinho deve estar bem bravo assim. Já passe do horário aqui, qualquer coisa, sem fazer barulho, o pessoal já escuta. Mas deixa aí no comentário o que vocês acharam. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim acho que vai ser uma nova fase e eu acho que minha vida vai mudar. Mudança, coisa boa. Vou trazer meus amigos aqui. Não vejo a hora de trazer a galera para vir para cá, mas é isso. Vou dormir já e, Deus quiser, um dia vocês vão poder. Eu quero torcer para todo mundo que está assistindo esse vídeo ter sua própria casa. É isso, eu vou deixar a câmera aqui e vou dormir. Gente do céu, credo, olha que bizarro. Vou falar baixo aqui. São 5h28 da manhã. Não tem nenhum barulho. Não escutei. Muito forte. Parou. Meu Deus do céu, estou assustado, gente. Não sei o que eu faço. Estou morrendo de medo, mas não tem noção. São 5h da manhã que eu acabei de cuidar aqui. Meu Deus do céu. O que será que vai acontecer, gente? Meu Deus. Meu Deus do céu. Tem isso aqui, mano? 5h28 da manhã. Quem que bate na porta do outro? Eu não sei se eu vou lá ver o que é, se tem alguém esperando. Não sei. Vou tentar fazer o mínimo de barulho possível. Eu estou achando que tem alguém aqui dentro. Não sei o que eu faço. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ó, vocês escutaram? Tem até duas trincas para ninguém entrar. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Pode entrar. Oi. Quem é? Tem alguém aqui, será? Meu Deus do céu. Que medo? O que eu estou fazendo aqui? Tem calor aqui, gente, meu Deus, uixi, o que tem que morrer esse aqui? Estou te observando. Estou te observando. Uixi, querido, será que é um palhaço? Estou te observando. Estou te observando. Estou te observando.